E aí pessoal, vocês sabiam que existem três tipos diferentes de lubrificantes para motores, tanto de moto como de carros? Fica aqui que eu vou explicar tudo para vocês. Bom pessoal, como vocês sabem, todo motor a combustão precisa de lubrificação, porque você tem partes metálicas lá dentro em movimento e isso gera atrito. E para tirar esse atrito, você precisa do que? De um lubrificante. Esse lubrificante no motor, ele pode ser mineral, semissintético ou sintético. E aí fica aquela dúvida, qual é o melhor para o motor da minha moto, para o motor do meu carro? Como eu tenho que me comportar? Qual é a diferença entre eles? O lubrificante mineral é aquele que está mais próximo do petróleo, então ele é mais barato, e ele tem um processo de fabricação mais simples, mas ao mesmo tempo ele tem uma resistência ao calor, uma durabilidade um pouco menor. E aí o que aconteceu? Conforme os motores foram evoluindo e foi se colocando mais potência no motor, com a mesma capacidade volumétrica, a mesma cilindrada, foram tirando mais potência desses motores, começou a existir a necessidade de resolver esse acréscimo de atrito, esse maior calor dentro do motor. Então a indústria de motores demandou da indústria de lubrificantes, lubrificantes que aguentassem temperaturas maiores. Então em laboratório começou a se desenvolver um produto onde as moléculas passaram a ser separadas, filtradas, colocadas num tamanho mais perfeito, para quê? Para poder fazer a rolagem na lubrificação, diferente do mineral, que tem uma diferença grande entre as moléculas. Isso faz com que você consiga dissipar o calor com mais facilidade, com que você consiga colocar mais potência dentro do motor. A sequência disso que foi? Um produto sintético com muito custo, com um valor alto, e um mineral que não conseguia cumprir a função. O que fizeram? Inventaram o semissintético, que nada mais é do que um blend, uma mistura, entre os dois produtos para quê? Para atender aquela faixa intermediária, aquele motor que já tem um pouco mais de potência e precisa de um lubrificante mais parrudo, mas ao mesmo tempo ele não é um motor extremamente potente, de alta performance, que vai demandar um ônibus sintético. Então você tem essa possibilidade do semissintético com um valor intermediário. Aí vocês estão aí se perguntando, qual é o lubrificante que eu uso no meu veículo? O ideal é não inventar, é seguir a recomendação do manual. Você pode colocar um lubrificante melhor, um lubrificante mais caro, um lubrificante com mais atributos? Sim, lógico que pode. Ele vai ajudar a proteger mais o seu carro? De certa forma, sim. Mas se você pensar que tudo foi desenvolvido para um produto específico com um custo melhor, pode ser que você está jogando dinheiro fora. Então pessoal, o que é importante de vocês entenderem, por exemplo, na minha moto de corrida, que trabalha num regime de temperatura absurdo, com o máximo de potência, etc., eu preciso de uma entrega de um produto sintético, que vai conseguir ali resistir a essa temperatura. Agora, no dia a dia, na minha moto de ir e vir, o que eu tenho que fazer? O manual, eu vou buscar um produto que vai me atender, vai conseguir manter a longevidade do motor da minha moto por muito tempo, e eu não vou ter um custo maior por isso. Lembrando que essas dicas, elas valem tanto para carro, como para moto. Então, o bacana que é, vai lá no manual, se não tiver, vai na internet, e usa o produto recomendado para o motor do teu veículo. Pessoal, mais dúvidas a respeito de lubrificante, é só deixar aqui nos comentários. Dá um like, segue o canal e... Acelera! 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 Legenda Adriana Zanotto